Olá, meus alunos, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Dormiram bem? Descansaram? Fizeram a atividade que a professora pediu ontem? Espero que tenham feito, né? Então, olha só que bonito que a professora trouxe hoje para vocês verem, olha. Linda, né? Uma flor vermelha, muito bonita. Vamos primeiro ver a data de hoje, certo? Então, estamos no ano de 2020, no mês de setembro, certo? Mês de setembro. Hoje é uma terça-feira, dia 15 de setembro. 15 de setembro. Como o tempo passa rápido. Vocês lembram que data era ontem, hein? Ontem foi dia 14 de setembro, certo? Numa segunda-feira. Portanto, hoje é 15, né? E antes de antes de ontem foi dia 13. Vermelho também. Verdade, né? Quantos tons vermelhos nós temos, não é? Então, olha aqui. Amanhã será dia 16, quarta-feira. Mas hoje é terça-feira. Então, a professora estava lá na escola na quinta-feira e eu planejei e nós vamos trabalhar aqui para frente com o nosso banco de cores, sabiam? Então, nós vamos verificar as cores que nós temos por perto de nós, não é? Então, hoje nós vamos trabalhar, adivinha com que cor que a professora trouxe? Com a cor vermelha. Olha que linda essa flor que a professora tem. Flor vermelha. Linda, né? Então, aqui a professora trouxe um livrinho e nesse livrinho está tudo em vermelho, né? Olhem só. O que nós temos de vermelho nesta imagem que a professora trouxe? Um carro. Temos aqui balões, né? Balões de aniversário, tiga, né? Temos aqui um avião e temos aqui uma pipa, pipa, estão vendo? Ah, e aqui tem mais uma coisa, um guarda-chuva. Tudo aqui é repórter em vermelho, menos ou piu-piu, né? Que está aqui somente para fazer um enfeite, uma decoração, certo? Então, nós temos em nossa vida muitas cores, muitas coisas coloridas. Nós temos o arco-íris que tem sete cores. Por esse motivo que a professora lembrou de que nós podemos desenvolver atividades com as cores. Lembra que eu falei do arco-íris semana passada? Que a gente contou das cores, né? Do arco-íris. Eu ainda não fiz uma atividade sobre o arco-íris, mas a professora vai fazer. Então, aqui, hoje, nós vamos trabalhar com essa que é uma das cores muito chamativas. As pessoas gostam muito do vermelho. O vermelho está em muitas e muitas coisas o tempo todo ao redor da gente. Então, assim, nós temos times de futebol que são com a cor vermelha. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos o Atlético Paranaense, que puxa muito pelo vermelho, né? Quando tem jogo, nossa senhora, dá em vermelho e fica tudo do lado. Nós temos muitos carros vermelhos, as placas de trânsito, o sinaleiro, né? Tem vermelho, tem verde, né? Então, tem amarelo, atenção. Mas a professora hoje reporta-se ao vermelho. O que mais que nós temos de vermelho? As pipas, como estão aqui, temos guarda-chuva. Temos muitas roupas vermelhas, temos bola, brinquedos, né? E daí, o que mais a gente tem de vermelho? Nós temos também, podemos ter canetinha, canetinha. Podemos ter um brinquedo. Podemos ter roupa, olha a blusa da professora, vermelha, né? Veja que legal, tem pessoas que tem calça vermelha, o que eu acho muito bonito, camiseta de futebol, certo? Então, hoje em dia as pessoas, existem pessoas que hoje em dia gostam de vestir somente essas cores, porque gostam bastante. Vai muito do gosto, né? Tem gente que gosta de usar o amarelo, tem pessoas que gostam do verde, tem outras que só gostam do azul. Mas, enfim, o que tanto começa com vermelho? A professora vai escrever aqui pra vocês verem, certo? A professora vai escrever aqui pra vocês. Vermelho. Vermelho. Essa é a cor que nós estamos trabalhando. O que tanto começa com vermelho? A professora vai escrever balão, ó, balão. Vamos escrever caneta. Caneta. Tá? Que é vermelha. Vamos escrever o que é mais? Roupas. Roupas. Vermelha. Podemos ter boné. Boné. Podemos ter luva. Podemos ter brincos. Ó. Né? Quantas e quantas coisas em casa nós temos com vermelho, não é? A palavrinha vermelho. Quantas letrinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letrinhas tem uma das palavras. Tem a palavra vermelho, que é uma das cores mais importantes. Nós temos o que é mais? Podemos ter tênis vermelho. Podemos ter acessórios, anel, colares. Brinco, como a professora falou. Não é? Podemos ter casacos vermelhos. O que é mais que a gente pode ter? A professora, gostaria que vocês relacionassem aí no caderninho de vocês. Tudo que vocês acham que tem em casa. O que vocês lembrem que tem por aí, que é vermelho. E aí, eu gostaria também que vocês relacionassem outras cores. Porque nós vamos trabalhar a próxima cor. Amarelo. Mas, vamos deixar o amarelo para outro dia do nosso banco de cores. Hoje, a palavrinha em questão é a palavra vermelho. E a cor em questão que a professora trabalhou é a cor vermelha. Tá bom? Gostaria muito de ver a atividade de vocês. Que vocês pintem, recortem, desenhem, escrevam para mim as palavras. Coloquem tudo que vocês puderem lá no caderno de cor vermelha. Vamos ver como fica a criatividade. Quem é mais criativo? Quem que escreve mais para a professora? Quem que consegue recortar ou pintar? Quem será que vai fazer? Quero ver, hein? Estou esperando. Quero que solte a criatividade. Vamos lá. Quero ver o Juliano fazer. Quero ver o Jorge, né? Mário. E daí? Vamos escrever? A palavrinha vermelha e as cores vermelhas. Certo? Amanhã, a professora volta com uma nova aula. Algo gostoso de novo. Outras coisas que a gente vai desenvolver. Certo, meus amores? Um beijo grande. Um beijo no coração. Um beijo vermelho, caloroso. Igual a esta linda flor vermelha que a professora tem aqui. Sintam o perfume e a beleza desta flor para vocês. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.